Então hoje vamos falar sobre Batman As Dez Noites da Besta Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno Maceico Espero que todos estejam bem por aí E meus amigos, no mês de fevereiro ou março por aí A Panini anunciou o lançamento encadenado Batman As Dez Noites da Besta Encadenado esse que acabou saindo, sei lá, tipo, fevereiro, março, acho que lá por abril, mais ou menos Que traz uma história bem clássica do personagem Batman, escrita por Jim Starr e desenhada por Jim Apago Essa história já tinha saído uma vez no Brasil, pela editora Abril, lá em 1989 Esse encadenado aqui, Batman As Dez Noites da Besta Com essa capa aqui que não tinha nada a ver com a história Essa capa aqui é da edição 590 da revista TechTV Comics Que tem uma história do Alan Grant e do Norbury Fog A Abril tinha essa mania de pegar capas aleatórias e colocar em histórias que não tinham nenhuma relação Inclusive acho que um dia eu vou fazer um programa só para falar dessas capas aleatórias Que a editora Abril escolhia para as histórias aleatórias Mas daí aqui tinha as 4 edições da história das Dez Noites da Besta Que ela foi publicada nas edições 407, 408, 409 e 420 Originalmente em 1988 A história é muito marcante pelo momento político que ela aborda, que é a Guerra Fria Por isso inclusive ela introduz um vilão chamado KGBesta Que a KGB a gente sabe que é tipo o FBI da União Soviética e da Rússia hoje em dia Mas antes de entrar na história propriamente dita gostaria de convidar os amigos para fazer suas compras na Amazon Através do link que está aparecendo na sua tela que é o pixel12x.me.br Bem como se inscrever nas redes sociais do canal que está aparecendo na sua tela Já apertar a sua curtidinha e se inscrever neste canal se você é novo ou nova Porque a prioridade é sempre falar sobre Batman E pois bem meus amigos, As Dez Noites da Besta Cadernadozinho aqui que conta com 324 páginas Que publica as edições 417 a 425 Tem um erro aqui nesse cadernado aqui na contracapa, na quarta capa Porque aqui diz que é a partir da 412 Mas não, As Dez Noites da Besta é publicada a partir da edição 417 Lá da revista Batman Além disso tem as edições 430 a 431 Além disso tem também Batman no ao número 12 E pois bem meus amigos, As Dez Noites da Besta Essa história que é um pouco polêmica entre os fãs de Batman E também quem é fã de quadrinhos e super heróis Porque ela basicamente mostra um elemento um pouco complicado na vida do Batman Que é quando ele mata as pessoas ou deixa as pessoas para morrer Bom, a história aborda a vinda de um agente, um ex-agente da KGB da União Soviética Que é o Anatoly Kinov Um nome meio complicado aí, né Ele é um agente dissidente da KGB que tinha vindo para os Estados Unidos Para matar os membros-chefes, ou os membros-chaves na verdade Do projeto Guerra nas Estrelas O projeto Guerra nas Estrelas era um satélite que podia destruir mísseis Que foi projetado na época lá da Guerra Fria, né Um projeto que nunca teve finalização concreta, né Sempre ficou meio que no imaginário dos Estados Unidos Mas ele serviu aqui como base para a trama das Dez Unidos da Besta Inclusive o KGB fazia parte de um projeto chamado Skywalker, né O projeto Skywalker era para impedir que o projeto Guerra nas Estrelas ganhasse vida E eis que os membros-chaves deste projeto Guerra nas Estrelas estão em Gotham E o KGB só começa a matar um por um desses membros-chaves Cabe então ao FBI, a CIA e também a um agente da KGB Junto com a polícia de Gotha, que tem o comissário Gordon E até o Batman impedir que o KGB-sta, a Besta, faça novas vítimas E a trama basicamente vai mostrando então o KGB-sta destruindo ou matando um por um desses agentes Ou membros-chaves do projeto Guerra nas Estrelas durante as quatro edições, né E muitas vezes ali temos um embate do KGB-sta com o Batman, né E como o KGB-sta é o, digamos, o maior agente Digamos não, é, pelo menos não no quadrinho aqui O maior agente da KGB Isso acaba criando um conflito muito forte com o Batman Um conflito físico muito forte com o Homem-Morcego E as batalhas dos dois personagens são muito interessantes durante o quadrinho, né É bem visceral e interessante ver o Batman enfrentando alguém que é meio que de igual pra igual Ao mesmo tempo que durante toda a investigação, né Os meios pra conseguir chegar até o KGB-sta Será descoberto que existe um espião dentro do grupo ali de pessoas que estão investigando lá nos Estados Unidos Só que o grande porém, o grande detalhe dessa história Além da introdução do KGB-sta, que é um vilão interessante, né Mais ao mesmo tempo um vilão que fica um pouco datado Se a gente pensar que ele foi criado por elementos políticos, que é a Guerra Fria O outro ponto que é polêmico nessa história aqui é o final Porque durante a história, um dos agentes, eu acho que o agente da CIA fala Que por mais que eles prendessem o KGB-sta Ainda assim a besta, ela não seria presa efetivamente Ela seria colocada em uma nova missão e estaria apto a matar outras pessoas de novo E essa conversa é com o Batman O agente da CIA revela isso pro Batman e deixa claro que Olha, por mais que a gente prenda esse cara aqui não vai agentar nada Ele vai matar depois em outro lugar E isso acaba afetando a cabeça do Batman no sentido de Se ele deveria fazer algo a mais pra impedir que o KGB-sta matasse outras pessoas Porque como ele viu que o combate com o KGB-sta A máquina que é o KGB-sta, uma máquina muito forte Uma máquina mortífera, destruidora, que tem que ser parada O Batman fica pensando que talvez chegou a hora dele ir além da regra que ele se auto impõe Que é basicamente matar o KGB-sta Então durante o final do quadrinho, enfim, se você não leu, não quer receber spoilers, pare por aqui Chega uma hora que o KGB-sta e o Batman estão no esgoto de gota E o Batman encurrala o KGB-sta em um quartinho lá nos esgotos Um quartinho bem afastado que ninguém conseguiria achar E o Batman, ele pensa que ao invés de enfrentar um mano a mano o KGB-sta Querer provar alguma coisa pra si mesmo que ele pode derrotar a besta Ele resolve simplesmente prender o KGB-sta nesse quartinho Inclusive na cena final a gente vê a besta lá batendo com todas as forças no final A porta do quartinho dos esgotos e não conseguindo de jeito nenhum sair Dando a entender que o Batman deixou a besta pra morrer mesmo ali no quartinho Sem comida, sem água, sem nada, ele morreria de nanição Algumas pessoas chegaram até me falar que eles não entenderam o final Como se o Batman quisesse ter deixado o cara pra morrer, a besta pra morrer Que na verdade ele deixou encurralado ela lá pra polícia pegar ele e pronto Só que as informações do roteiro do Jim Starlin no final não deixam em nenhum momento Pra mim pelo menos, o pensamento de que o Batman fez ali uma coisa só simplesmente pra prender o KGB-sta Mas no intuito realmente de tirar a besta do mundo, seja qual for o meio Não só pela conversa que ele teve com o agente da CIA Mas porque no final da história, quando o Batman vai conversar com o agente da CIA Ele deixa bem claro pro agente que a besta não seria mais problema Inclusive o agente da CIA faz uma expressão meio que de choque assim Pensando realmente que o Batman finalizou a besta, matou o bicho E essa grande discussão que teve sempre em relação a esse quadrinho do Batman ultrapassando sua regra moral Até depois, muito depois disso, o Mark Wolfman vai fazer um retcon na história ano 3 Que eles acabam colocando que a besta foi encontrada depois pelos policiais e não morreu Mas a intenção do Jim Starlin era colocar o Batman ali, entre aspas, matando a besta Deixando ele pra morrer E uma coisa que o Jim Starlin gosta de fazer é dar uma forçada nesse sentido É sempre colocar o Batman bem afrontoso à sua regra Sempre colocando ali a tentativa de fazer ele passar esse limite moral imposto Na Batman Messias que ele escreveu também Tem alguns momentos ali onde a gente vê esse lance do Batman matando sem querer, digamos assim Mas tá lá o Jim Starlin fazendo o Batman matar O Robin também, o Jason Todd, Jim Starlin, é um cara que vira e mexe, ultrapassa a regra também Então ele sempre tá colocando essas coisas Ele gosta de trabalhar muito nesse lado humano do Batman Forçando ele a largar essas ideias morais dele Acho que tirando esse ponto do Batman, desse final aí Do Batman quase matando o KGB, estão matando efetivamente Ou deixando pra morrer, na verdade A história é interessante, ela é bem construída O Jim Starlin é um cara que por mais que ele tenha essas ideias que forçam o Batman Ainda assim o texto dele é muito legal de ler, é muito gostoso de ler A história vai ser um pouco datada, talvez, pra alguns leitores Por abordar esses aspectos da Guerra Fria, como eu falei, né O vilão, se é uma coisa muito Guerra Fria, né O KGB, o vilão comunista, né, da União Soviética Mas ainda assim esses aspectos não fazem com que a história seja menos entendível Ou não tenha possibilidade de fazer o leitor se relacionar com ela Eu acho que não, por mais que tenha esse aspecto de talvez ser datado Ainda assim a história faz muito sentido dentro dos aspectos do universo do Batman Então é uma história que discute bem essas regras morais do Batman Dentro da forçação que o Jim Starlin gosta de colocar, né Forçação aqui eu não digo no sentido pejorativo, mas no sentido de que ele gosta mesmo De forçar o Batman a ter que pensar em cima dessa tua regra Só que pra mim, esse encadernado aqui, que a Panini publicou As Dez Noites da Bessa não é a melhor história, né Porque as outras histórias que o Jim Starlin escreve também pra revista Batman Que foram publicadas em encadernados Que inclusive, muitas delas são inéditas no Brasil Eram, na verdade, né Acabam abordando outros aspectos do Batman que são bem interessantes Mas ainda assim tratando da, digamos, versão humana do personagem Inclusive aqui a contracapa diz aqui, ó A Era Sombria, né Porque essas outras histórias, elas abordam questões bem polêmicas Fala sobre o suicídio Fala sobre homens espancando mulheres, né Sobre as mulheres apanhando o homem Fala sobre o Jason Todd Trabalha o Jason Todd de uma maneira que faria com que Posteriormente ele fosse morto pelos leitores de quadrinhos, né Através do telefone Dizem que nessa época o Jason Todd era muito babaca Era muito irritante e assim por diante, né O Jim Starlin trabalha muito isso Do Robin, Jason Todd ser muito intolerante também Uma das primeiras histórias aqui Que inclusive tem um título chamado Castigo Merecido A gente vê um assassino de mulheres Um cara muito maluco, assim Que é um insógino total, assim Que ele acha que as mulheres Todas as mulheres são vadias E que todas tem que morrer e entender Que os homens são melhores que as mulheres Você vê o nível de que as histórias do Starlin daquela época, né Que de certa maneira são bem atuais para a época de hoje, né Porque tem muitas pessoas que pensam assim, infelizmente Inclusive essa história é interessante porque no final Uma das familiares da vítima Acaba conseguindo matar esse assassino serial, né E o Robin até discute com o Batman Essa questão desse familiar Ter matado o assassino, né Dizendo que, ah, ele merecia ter morrido Mas o Batman acaba entrando na questão da legalidade E do que o Batman e o Robin podem fazer nesse sentido, né E no sentido também de que eles não podem ultrapassar A regra moral que é não matar Então você vê essa dualidade de aspectos Que o Jim Starlin vai colocando na história Tem as 10 e 8 da besta Onde o Batman deixa o Cajú Besta para a morte E tem também essa história onde o Batman Fala sobre não poder matar o Robin, né É meio estranho, mas é interessante ao mesmo tempo Depois tem outra história que trabalha Uma coisa que é bem interessante Que são vários policiais contando as suas histórias E visões sobre o Batman, né Um policial vê o Batman como um cara muito violento Outro policial vê o Batman como uma pessoa Que tinha uma preocupação social com dois órfãos Que tinham sido abandonados Que é bem interessante Inclusive uma história que faz o Batman até chorar Literalmente E depois nós temos duas histórias que focam no Jason Todd Uma que fala sobre uma questão dentro da escola do Jason Que o Jason tinha que enfrentar algumas pessoas Que estavam burlando o boletim da escola Uma coisa assim E a outra que é mais simbólica para o personagem É quando acontece um problema com o filho de um diplomata Esse diplomata era um cara que contrabandeava cocaína para os Estados Unidos Seu filho usava cocaína, etc, e espancava mulheres, né Uma dessas mulheres acaba fazendo uma denúncia para a polícia Só que como a polícia não pode prender o filho diplomata Essa menina fica assustada e acaba se matando O Robin fica muito revoltado com isso E vai até a casa desse filho do diplomata E a história termina com ele caindo da sacada E aí que vem o pulo do gato O Robin jogou ele da sacada Ou ele se assustou com a presença do Robin e caiu Dá a se entender que o Robin jogou, cara Porque o Robin ficou tão revoltado com o filho do diplomata Que resolveu matar ele Mas a história deixa este porém no final Tipo o peão do Inception, né Só que eu acho interessante que o Jim Starley vai fazendo isso, né Primeiro ele trabalha o Batman com os seus dilemas morais, né Com a sua regra moral E depois ele vai passando isso para o Jason Todd Então pra mim essas outras histórias do Encadenado Acabaram sendo melhores pra mim Até pelo fato de elas serem inéditas E são, acho que, mais apreciáveis que as 10 ondas da besta Pelo menos pra mim Eu como leitor do Batman Inclusive, se você for ler esse Encadenado das Nentes Nentes da besta Eu recomendo já ler logo em seguida Batman Morte em Família Porque essa encadenada aqui das Nentes da besta Tem as histórias até 425, né E a 426, 27, 28, 29 São morte em família, quando o Jason morre Então você já pode vir direto pra cá ler, né Daí você pode voltar até Porque as outras histórias aqui Que são a 430 e a 431 Aborda ali já o Batman sem o Jason Todd Então até o fato da Panini ter relançado recentemente também A Morte em Família É um ponto positivo Ela pensou muito bem pra poder casar esses dois Encadenados aí E a fase de Instarle junto à revista Batman Mas no fim, meus amigos Esse Encadenado que tem muitas boas histórias As 10 ondas da besta é uma boa história É polêmica, mas é uma boa história As outras histórias publicadas aqui são muito boas Trata de questões muito humanas No sentido vil da palavra, né Porque infelizmente aqui Humanas é pessoas matando pessoas, né Mas ainda assim são muito boas essas histórias aqui E que bom que a Panini trouxe Porque eram inéditas no Brasil E além disso conta com os desenhos do Diaparo Tem os desenhos também do Mike DeCarlo Tem capas do Mike Zeck Que por exemplo, que essa aqui é a capa Verdadeira das 10 noites da besta E não essa capa fake aqui da Editora Abril Que é a do Mike Zeck, né Então é um Encadenado que ele tá caro na verdade na Amazon, né Mas quando você acha por um preço bacana aí Um preço com desconto Eu sugiro muito fortemente que você pegue ele Porque as histórias são bem legais Mas então é isso, meus amigos Então essas são minhas considerações sobre as 10 noites da besta, né Eu já cheguei a falar no canal sobre Batman Messias Que é também do Jim Stallion Que é uma história bem memorável do personagem E do autor Recomendo você assistir Vou deixar no final do vídeo aí O link pra você assistir E bem como, meus amigos Aproveita aí Já deixa o seu curtidinho Se inscreva no canal se você é nova ou nova E é isso Vou ficando por aqui Valeu Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.